Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da Editora do Brasil, papo com o autor de hoje. Eu sou Vanessa Costa e vou conversar com a Rosiane de Camargo, que é licenciada em História pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em História do Brasil pela Faculdade de Bagose, professora do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de autora do livro História em Debate da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a Base Nacional Curricular em História no Ensino Médio. O que pode mudar, hein? Você pode aproveitar o nosso bate-papo para mandar as suas observações, as suas perguntas, tirar as suas dúvidas com a professora Rosiane. Claro que, dentro do tempo possível, ela irá responder todas as perguntas que forem enviadas por vocês, afinal de contas, essa iniciativa foi justamente para aproximar ainda mais, para ter esse contato dos autores com os professores. Não deixe também de curtir a nossa página na internet. Professora Rosiane de Camargo, obrigada pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos começar falando sobre, então, a Base Nacional Curricular. O que muda de fato? Esse assunto está mexendo muito com a cabeça dos professores? Com certeza. A Base Curricular, na verdade, o que nós temos de fato de mudanças por enquanto, são as questões relacionadas ao primeiro, a quinto e ao sexto, a nono, que estão mais claras. Mas quanto à Base de Ensino Médio, você me fez uma pergunta bastante difícil e, com certeza, todos os meus colegas de trabalho devem ter a mesma dúvida. O que pode mudar? Bom, o que nós vimos até agora, com relação à Base Curricular para o Ensino Médio, é que ela será diferente do que nós temos como Ensino Médio pensado até hoje. Então, as mudanças serão muito grandes. Não ainda sabemos exatamente quais serão todas as mudanças, por quê? Nós, por enquanto, temos a mudança do Ensino Médio real, já colocada na lei, com a questão dos itinerários formativos, mas exatamente o que a Base irá pedir, como o que trabalharemos no Ensino Médio, ainda será uma surpresa, porque a Base não saiu. Nós sabemos que, a partir da primeira e da segunda versão da Base, nós teremos uma mudança que é, não teremos mais o trabalho cronológico, como normalmente era feito. Mas teremos um trabalho por unidades temáticas, como já é previsto na matriz curricular do Enem. Então, ainda os professores, com certeza, isso já foi pauta, ainda deve ser por um tempo. Com certeza. Até que tudo se concretize. O que acontece, a Base, ela está prevista para sair até dezembro desse ano. Essa é uma previsão. Estão acontecendo as audiências públicas, mas a Base de Ensino Médio, ela não está participando nesse momento dessa discussão. Por quê? Porque a reforma do Ensino Médio, ela tem que estar casada com a Base, de uma forma que você possa dar um caminho correto para os professores. Então, por isso, a Base de Ensino Médio, ela só vai ter aplicação a partir de 2021. Então, as mudanças agora, elas vão começar acontecendo a partir de conhecimento do que vem, as adequações das escolas para se pensar no Ensino Médio Integral, essa ideia do itinerário formativo, como que ele vai ficar, essa ideia de as disciplinas que saem ou que não saem, que não são mais obrigatórias. Não é que saem ou não saem, elas vão continuar, mas que elas não são mais vistas como obrigatórias, como é o caso da nossa disciplina. A disciplina de História, ela está, a partir dessas discussões, não mais como uma disciplina obrigatória. Ela faz parte dos itinerários formativos. Mas como a Base vai trazer isso, nós ainda não temos uma certeza absoluta. Nós não sabemos se a Base vai trazer o itinerário formativo delineado ou não, ou se ela só vai trazer o tempo em que você terá de História como uma base comum, a parte em que o aluno terá essa formação como ela acontece hoje, antes da escolha dele por esses itinerários. Então, a partir dessas questões, o que exatamente muda na base, nós não sabemos de forma concreta. Podemos tirar conclusões, mas ainda de forma concreta, por isso a dúvida de todos nós. Esses pontos, então, que você mencionou, seriam as principais ou as dúvidas mais comuns. Com certeza. Na verdade, é assim, todos nós, acredito que a grande parte dos professores estão sendo pegos de surpresa com algumas alterações. É claro que dentro do que nós vemos como um caminhar da escola, como um caminhar da educação formal, há necessidade de mudanças. Por quê? Porque o nosso ensino médio, ele não é atrativo. O nosso aluno de ensino médio, ele não se sente com vontade de permanecer. Nós temos toda uma outra conjuntura, né? Que são as questões econômicas, sociais. Temos tudo isso também para esse aluno. Ele é um adolescente, ele tem mídia, ele tem muita coisa que o atrai, mas a escola não. A escola não é atrativa. A educação não é atrativa. E pense na minha disciplina, história. Ela é uma disciplina que, assim, ela precisa de muito encantamento. Se o aluno não for encantado por história, ele acaba não vendo função para essa disciplina. Na fala do professor Douglas de ontem, ele falou de uma questão de alfabetização cartográfica. Pois eu acho que nós deveríamos ter uma alfabetização em história, né? Desde as séries iniciais, o aluno ser preparado com alguns conceitos de história para ele entender por que essa disciplina tão importante muitas vezes é negligenciada porque ela é chata, ela é uma sucessão de nomes e datas. Então, na semana passada, o meu companheiro de escrita, o Renato Mocelin, esteve aqui com vocês, né? Também no Papo com Autores. E ele falou sobre todas essas dificuldades, né? E ele, eu e ele, sempre estamos comentando como fazer para que esse aluno se interesse por história. Então, eu acho que essa mudança no ensino médio, ela vem bem dentro dessa questão. É preciso, não só para a história, mas para todas as disciplinas que o aluno tem interesse no ensino médio. Se não, para quê? Você faz alguma coisa quando não te interessa? Né? Você acaba indo para a escola porque você é obrigado? E aí você vai ter, a evasão escolar é muito grande, o número de alunos ainda que não se formam no ensino médio, ainda é muito grande e nós estamos perdendo esses jovens. Então, é preciso mudar, sim. Mas como fazer essa mudança é que estão sendo, as questões que estão sendo discutidas e muito polêmicas. porque há pontos muito positivos e há pontos muito negativos em tudo isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão de fazer a matéria ficar interessante, do professor ter esse atrativo e o que o livro pode ajudar a fazer essas aulas ficarem mais interessantes. Mas para não perder essa linha de pensamento sobre essas mudanças, como é que ficam os professores, principalmente de história, que é a nossa pauta de hoje, ao receber essa notícia dessa possibilidade de não ter mais a história na base nacional curricular? Imagino que tenha mexido muito com essa... Sim, na verdade, assim, não é que não vai ter a história na base, a história continua tendo, a história vai ter no ensino médio, ela vai permanecer. Só que a forma... Mas essa forma é diferente, né? Essa forma é diferente de trabalho, primeiro, a forma até de abordagem dos conteúdos, de tudo isso é que muda, e essa questão da escolha dos itinerários formativos é que também vai trazer uma diferença. É nessa escolha desse itinerário que às vezes pode não ter história. É, porque o aluno pode não fazer a opção pelo itinerário das ciências sociais, humanas e sociais. E é, sabe, então, o ponto da pergunta. Como que vocês receberam isso? É, isso é bastante... Eu não diria... Bom, vamos usar uma palavra bem clássica, é bastante polêmico e bastante assustador também, porque veja, disciplinas como história, elas são essenciais. Mesmo que as pessoas não percebam que isso é de fato essencial, mas elas são. A disciplina de história, ela trabalha com a formação cidadã, desde sempre. Ela trabalha com a... Não é simplesmente um revisitar o passado, como as pessoas entendem. Ah, eu vou estudar um monte de nomes, de fatos, de datas, sem nenhum sentido pra minha vida. Na verdade, é essa a ideia da mudança. A mudança que a base traz, até agora, é a mudança por temas. Nós não vamos mais trabalhar a história cronológica. Nós vamos trabalhar a história por temas, porque a cronologia, ela foi mantida para o sexto e nono ano. Então, teoricamente, o aluno de sexto a nono ano, ele vai trabalhar com a história desde pré-história, formação de tudo isso, teoria da história, passando pela história antiga e tal, até chegar aos dias de hoje. E no ensino médio, ele vai estudar alguns temas mais importantes e mais relevantes pra vida dele. Isso na parte que ele ainda vai ter de história, que provavelmente, pelo que a gente viu até agora, talvez seja em torno de um ano e meio aí, que ele teria ainda das disciplinas como são, antes da escolha pelos itinerários. Mas aí, se isso acontece, se ele não escolher esse itinerário, eu entendo como professora e autora de história, que há uma perda muito grande, não somente pra esse aluno. Essa perda é muito grande para a sociedade. Por quê? Aí nós não vamos discutir cidadania, nós não vamos ter essa formação, que é a formação da história, que entende o tempo presente, a partir do estudo do passado. A nossa participação política depende dessa discussão, né? E aí você me perguntou, como é que o professor pode se preparar? Isso é um susto pro professor, isso não é e tal. Muitos vão entender como uma coisa muito tranquila. E assim, como que eu vejo que o professor pode se preparar? Nesse momento, não dá pra ele se preparar a partir de assessorias e tal, de cursos, porque ainda não há nada formal sobre tudo isso. Mas nós estamos no ano de escolha de livro didático para o ensino médio. Então, esse já é um momento em que ele pode começar a sua preparação. Por quê? Ele já sabe, mais ou menos, o que está delineado para esse novo ensino médio. Então, ele já pode antecipar tudo isso nessa escolha, a partir do livro que ele vai escolher. Olhar o que nós já temos de concreto na base, o que nós já temos concreto de discussão, e escolher o livro a partir disso. Que já vai... Sim. No nosso caso, o nosso livro que está nessa escolha, o História em Debate, ele é um livro de história temática. Exatamente dentro da matriz curricular do Enem, e exatamente dentro dessas discussões que a base traz. Então, eu vejo, assim, que esse já é um caminho em todas as disciplinas. Falo por História, que é a minha área, mas falo pelas outras disciplinas. Que o professor já comece a pensar nos livros que trazem mais o que ele já vai... Que trazem já um preparatório para essa mudança que vem a ser efetivada a partir de 2021. Porque a forma de dar aula vai mudar. Certamente. Não dá mais para ser a aula que era. Primeiro, se você é um professor de História e você quer que o teu aluno escolha esse itinerário, até por... Você precisa pensar que para ele ter essa escolha, ele vai ter que ter alguma coisa nesse itinerário que seja importante para ele. seja com relação ao que ele quer para o futuro dele, ou seja em relação ao que ele quer para a vida dele, como conhecimento para ele. Então, a forma de você trabalhar História, certamente tem que mudar. Estou conversando com a professora Rosiane de Camargo, estamos tratando sobre as mudanças na base nacional curricular em História, no Ensino Médio, a gente está esperando a sua participação, os seus comentários, as suas perguntas, assim como fez a professora Sibeli, que quer saber o seguinte, Rosiane, de que forma o livro didático temático permite o trabalho com a BNCC de História? Quais os impactos para o professor? Bom, isso vai, né, bem no... Nessa linha do que eu estava falando. O livro é assim, eu diria que é imprescindível que a partir de agora você pense a partir da história temática. Não tem mais retorno, não dá mais. A matriz curricular do Enem já trouxe isso, mas mesmo assim houve uma certa relutância, os livros também não se adequaram a isso, houve um momento ainda de, não sei, talvez, mas agora não dá mais. E o livro didático temático, ele é o instrumento próprio para o professor, para esse novo trabalho. Ele não vai ter mais como trabalhar a base nacional curricular a partir de um livro cronológico. Ele precisa de um livro temático. primeiro, para ser mais fácil para ele até, né, vamos simplificar tudo isso, isso é bem mais fácil para o professor, mas não só. Ali estarão as discussões necessárias para você cumprir mais do que os conteúdos, porque a ideia da base não são os conteúdos, mas são as habilidades, são as competências, né. Existem algumas competências comuns, algumas competências específicas para a história e algumas habilidades que você só vai conseguir atingir se você sair da cronologia. Se você ficar na cronologia, você vai perder muito tempo com questões que ele já trabalhou de sexto a nono e você não vai avançar. Então, a história temática, ela é absolutamente necessária. Por isso que eu sugiro para o professor que já pense nisso a partir de agora. Como que eu posso me preparar? O que eu posso fazer? Tá, a base prevê que serão temas tais e tais e tais. Onde eu encontro isso? Mesmo se ele for trabalhar com livro cronológico, ok. Mas pense em não usar esse livro da forma como ele está posto. Faça, pense desse livro os temas para você discutir. Porque a ideia desse novo currículo não é mais simplesmente você ser um reprodutor de conteúdos para o aluno, mas é você ser um professor mediador do conhecimento, né. É você trazer discussões para esse aluno para crescimento de ambos. Dá um protagonismo maior para o professor? Com certeza e para o aluno também. Porque veja que se eu estudo simplesmente para eu repetir um conteúdo que já está posto, nem eu, professor, faço nada, porque eu simplesmente reproduzo uma coisa que ele pode achar na internet, que ele pode achar em livros, que ele pode achar em qualquer lugar. e nem o aluno tem crescimento nenhum, porque daí sim isso não tem relação com a vida dele. Nós podemos falar isso em qualquer disciplina, né. História é uma das que sofre muito com isso porque as pessoas não entendem o porquê estudamos história. Mas se você pensar em matemática, quando você lá nas séries iniciais, a professora começou a falar de fração e só falava fração enquanto fração e não trazia fração para a sua vida, como que você via a fração? Como um momento super chato da aula, em que você tinha que decorar fórmulas, um meio de você fazer aquelas contas, de você chegar àquele resultado e só. Mas a primeira vez que você... É, a primeira vez que... Você não compreende. Exatamente. Mas a primeira vez que você dividiu uma pizza e você descobriu que naquele momento você estava fracionando, você disse, ó, descobri. Era para isso que a professora me ensinava. Então o ensino nos últimos anos, ele vem nesse caminho. O ensino é dentro da vida do aluno. Que colo, nunca se perguntou, né, professora? Por que eu estou aprendendo isso se eu vou escolher uma carreira que não tem nada a dar? E às vezes a gente, como aluno, se for voltar lá nos tempos do colégio... Que é pouco tempo, lógico. Exatamente. Mas em algum momento você pode ter se perguntado, nossa, isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer da minha vida. E às vezes, em alguns momentos, a gente se vê equivocado. Sim. Em outros, a gente vê que realmente aquilo pode não ter tanta utilidade... No que você for. Mas tem coisas que são muito aplicáveis. Mas aí, essa colocação que a professora Sibeli fez, ou a colocação que muitos dos professores fazem em conversas, em escolas, em bate-papo entre amigos, é justamente isso. É você aproximar tudo isso do aluno. É ele ter relação com a sua vida. Veja, a história. Por que nós votamos do jeito que votamos? Por que nós escolhemos o presidente, nós pensamos no presidente, no governador e no prefeito? E raramente no senador, no deputado e no vereador. Por quê? Porque isso é uma construção histórica do nosso país. Por tudo que nós passamos, se construiu dessa forma e chegou até nós essa forma de olhar a política a partir, inclusive, da presença, como eu já citei antes, do herói. Eu entendo que o presidente é quem vai solucionar tudo. E esqueço de quem faz as leis. Né? Eu esqueço de votar de uma forma mais consciente em quem faz as leis. Eu escolho um amigo, um conhecido, para ser vereador, ou o carinha do meu bairro que fez isso ou fez aquilo, mas eu esqueço que essa pessoa vai fazer as leis. E aonde que eu vou discutir isso? Em história. Temos mais uma pergunta da professora Priscila Serencio. Obrigada pela sua participação. De que forma o ensino temático de história ajuda os alunos a entender melhor os conhecimentos atuais? Então, a história temática, ela é fascinante, né? É um desafio. Mas ela é muito fascinante. Por que ela é um desafio? Porque nós estamos acostumados a trabalhar em sala de aula com a história cronológica. É muito mais fácil. Eu vou e tal, eu fico citando questões e eu vou seguindo. Então, eu estou trabalhando, sei lá, a história contemporânea, aí eu vou falar da Revolução Francesa, aí eu vou seguir, eu vou às causas, eu vou na Revolução, eu vou às consequências e eu passo disso e eu vou seguir para o próximo tópico de história contemporânea. Mas se eu discuto um tema, como, por exemplo, um dos temas do nosso livro de história temática, que é a propriedade e o trabalho. Em que isso me ajuda a entender o hoje? Eu vou entender, eu vou trabalhar com o tema, propriedade e trabalho, em vários momentos da história da humanidade, em como cada um desses momentos viveu e pensou essa questão, como era a propriedade da terra lá na Roma Antiga, como era a propriedade de terra na Europa Medieval, enfim, eu vou pensar no tema e aí eu vou entender pelo Brasil, também nos vários momentos da história, como que se viu a propriedade da terra e vou entender porque hoje nós ainda temos grandes porções de terra chamadas ou não de latifúndios, por que nós temos o tipo de divisão de terras que nós temos hoje e por que isso se mantém. Então, para eu entender os temas, a nossa história atual por temas é muito mais amplo porque o tema permite discussão, permite aprofundamento, você foge de você passar por, digamos assim, por uma totalidade da história daquele lugar ou daquela questão e você vai discutir uma questão específica que está muito mais relacionada à vida do meu aluno. Se eu vou discutir, por exemplo, eu moro em Curitiba, nesse momento está sendo mudado o zoneamento da cidade, então, quantas questões históricas tem nisso? Se eu trabalhar por tema, eu vou conseguir chegar para o aluno entender por que determinados bairros não vai mudar, o outro vai, entende? A vida dele de hoje depende dessa compreensão histórica e por temas eu vou conseguir chegar muito mais longe. mesmo que nós falávamos também sobre essa questão dos acontecimentos atuais, né? Já estávamos refletindo, falando um pouquinho sobre isso também, né? Sim, sim, porque veja, o Renato, o Mocelin, na semana passada, ele estava discutindo com vocês a questão de como é que nós vamos explicar nos livros didáticos. Teve até meme, teve até meme com relação a isso, né? Era um minuto para o professor de história que terá que explicar tudo isso, né? Então, é assim, nós estamos vivendo os acontecimentos atuais. Então, a nossa compreensão sobre tudo isso, ela é, agora, com todo o calor do que nós temos a defesa disso ou a defesa daquilo, como pessoas, cidadãos brasileiros vivendo aqui, certo? Agora, como nós podemos explicar esses acontecimentos está na história. então, por exemplo, no nosso livro que fala sobre direitos humanos, eu vou trabalhar porque é que tantas pessoas estão dizendo agora, nas discussões atuais, que estão sendo, alguns direitos estão sendo jogados fora, está havendo uma quebra de direitos, está havendo um retrocesso, mas um retrocesso do que? Se eu não conheço a história. Então, se eu discuto este tema com o meu aluno, e não é discutir toda a história do Brasil, é discutir o tema de construção, como se construiu os direitos humanos no Brasil, como se construíram os direitos sociais no Brasil, os direitos políticos no Brasil, se eu discuto isso como um tema com o meu aluno, eu vou chegar a que ele consiga entender e discutir a realidade, senão, o que vai acontecer com ele? Ele vai continuar reproduzindo, né? Ele vai continuar achando que, ou que não está nada certo, ou que está tudo certo, ou a discussão pode ser vazia, ele pode fazer uma discussão por uma questão que ele viu no Facebook, e não é esse o nosso objetivo, é importante que você tenha subsídios para você discutir, ah, eu quero que mude o que não mude, por quê? Ah, não sei porquê, são as discussões históricas, e aí entra nos temas, você entende o contemporâneo, o atual, os conhecimentos atuais, a partir da história temática com muito mais, como que eu posso dizer, com uma formação muito melhor para esse aluno, mais do que a informação, informação ele tem, mas com uma formação, porque a partir de discutir esses temas, ele vai ter formação de conceitos, né? Ele não simplesmente decorou ali aquelas datas, aqueles fatos para poder fazer uma prova? É, e não só não decorou, ele percebe que a partir dessa formação de conceitos, ele é o sujeito que tem que fazer intervenção, né? Ele não é o sujeito que simplesmente vai reclamar no Facebook, mas ele vai fazer intervenções, o que que eu posso mudar? Então tá, não tá bom essa questão, toda essa questão política não tá boa, mas qual é o meu papel nesse latifúndio, né? O que que eu posso fazer? O que eu estou fazendo? Isso! E se eu discuto os temas, obviamente que eu vou chegar nos, os temas me permitem esses conhecimentos atuais. Então veja, nos temas, quando eu discuto por temas, eu posso fazer com muito mais facilidade um dos grandes calos na sala de aula de sexta ou nona ensino médio, a interdisciplinaridade. Porque por temas eu posso, eu tô lá discutindo alguma questão relacionada a um assunto de história, mas eu posso fazer várias discussões relacionadas à biologia, né? Eu vou lá, sei lá, vou discutir a peça bubônica, eu vou discutir a peça negra e tal, não só pelo viés da história. O tema me permite isso. Se eu fizer simplesmente o trabalho cronológico, claro, também posso fazer, mas quando eu faço por tema, isso já tá praticamente intrínseco. Não tem, eu não consigo, a história temática ela tem uma abertura, uma, sabe, uma facilidade de você integrar as outras disciplinas que vai ser muito mais fácil para o professor e para o aluno pensando em uma formação integral. E o que você pode contar pro professor que tá acompanhando a nossa live, que é a nossa conversa, então, dos recursos pedagógicos que o livro oferece para fazer essa aula para ajudar o professor a conquistar a atenção a fazer o aluno se apaixonar pelo conteúdo ou ter os olhos diferentes para a matéria? Bom, eu posso falar do meu livro, né? Veja, hoje nós temos muitos recursos. A maioria dos materiais didáticos hoje trazem muitos recursos, né? Particularmente no material didático no História em Debate, nós trazemos além de muito trabalho interdisciplinar, nós fazemos, nós temos uma vinheta, uma sessão específica dentro do nosso livro que se chama Debate Interdisciplinar, onde o professor vai ter claramente ali um trabalho associado a uma outra disciplina e essa sessão ela foi pensada em conjunto com os professores da área em que está sendo trabalhado ali, né? Além disso, nós temos sessões como, por exemplo, o Resgate Cultural que você também é um recurso pedagógico para você trabalhar a vivência dos nossos alunos hoje em termos de o que ele tem na sua comunidade. Por exemplo, num Resgate Cultural você pode, nós trabalhamos música, nós vamos trabalhar hip hop, nós vamos trabalhar, né? E aí, é uma questão de vivência desse meu aluno. Então, esse é um recurso que já está presente no livro, não é um recurso midiático, não é um recurso difícil, é um texto, é uma discussão que já está presente no livro, mas ele não deixa de ser um recurso a ser trabalhado, né? O livro traz também recursos digitais, né? Como grande parte dos materiais, não posso dizer que só o meu, né? Mas grande parte dos materiais trazem e hoje até é uma obrigatoriedade, mas nós trazemos também, por exemplo, um projeto, todo o manual do professor, tem um projeto, cada um dos anos, de acordo com os temas trabalhados, nós temos um projeto. Por exemplo, num dos anos, nós temos o projeto de um museu virtual. O que o aluno vai fazer? Está todo encadeado esse projeto e é um recurso em que o professor vai trabalhar um além, uma coisa diferente com o aluno, ele é totalmente interdisciplinar e ele está integrado a todos os capítulos do livro. Em cada capítulo o que você vai trabalhar dentro da produção desse museu virtual com os alunos. Então, esse é mais um dos recursos dos vários que hoje, né? A Editora do Brasil tem, disponibiliza. Além de todos esses recursos, eu acho que uma das questões que é muito bacana que é essa interação. nós temos assessoria pedagógica para trabalhar e nós temos o autor. Os autores da Editora do Brasil, eles estão disponíveis para os professores. Então, o professor também pode entrar. Nós também somos um recurso, porque além de autores dos livros, nós também podemos colaborar com o professor no entendimento de uma questão, num além daquela questão, né? Então, eu acho que eles podem contar com muita coisa. Nessa própria conversa, né? O Papo com o Autor foi justamente uma iniciativa criada para aproximar ainda mais, para ter esse espaço de interação e de aproximação entre os autores e os professores que podem mandar suas observações, seus comentários, às vezes uma dúvida, que é o que a gente tem feito ao longo dessas conversas. Temos mais uma pergunta aqui do professor Luiz Gustavo. Professor, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Como que a homogeneização entre os conteúdos e a BNCC interfere na autonomia do professor em trabalhar assuntos que não estão contemplados na BNCC? Bom, eu acho que aí é mais uma questão polêmica, bastante polêmica, né? Com certeza, o Luiz Gustavo está em sala de aula, né? Obrigada pela pergunta, Luiz. E assim, isso é bem, é uma questão complicada nesse momento, porque assim, para você pensar em homogeneização, você teria que pensar que realmente tudo vai ser igualzinho, né? Mas sim, 60% do ensino ele vai ser a partir da base, mas existem os 40%. Então assim, não sei se eu sou esperançosa e se eu estou colocando assim alguma coisa que eu gostaria que fosse, enfim, mas eu entendo que esses 40% eles vão me dar a autonomia que eu preciso para eu trabalhar além disso. E assim, como autora de livros, Luiz, eu posso te dizer o seguinte, não só para você, mas para todos, a base, ela não vai exatamente estar nos livros didáticos exatamente igual em todos, não é essa a ideia, porque como ela é feita a partir de unidades temáticas, de objetivos e de habilidades, eu posso não necessariamente trabalhar com os mesmos conteúdos. Vão ter, claro, que dentro disso das unidades temáticas, dos objetivos, eles estão, os conteúdos estão ali, mas eu posso trabalhar com algumas questões que vão além disso, né? E como professor em sala, além do trabalho com a base que vai ser obrigatório, eu também vou ter a minha liberdade de trabalho dos 40%, mas não só, na verdade, eu vou ter, vou continuar tendo a minha liberdade de trabalhar essas questões do meu jeito, mesmo existindo a base. as habilidades estão definidas, mas quem vai efetivar essas habilidades em sala, vou continuar sendo eu o professor. Então, a forma como eu vou chegar nessa habilidade não precisa ser a mesma que a minha companheira de trabalho, né? Então, aí eu acho que vai ser a diferença. Na verdade, eu acho que o ponto-chave da nova base é o professor, porque por mais que se coloque que isso é o mínimo necessário, que isso é obrigatório e do risco dessa homogeneização, se eu, se eu, como professor, tiver uma postura diferenciada, eu vou continuar dando a minha aula diferenciada, como acontece hoje. Eu posso ter um livro didático super tradicional e dar uma aula super diferente. Por quê? Porque sou eu, professor, que vou usar aquilo. então assim, eu acho que cada vez mais o papel do professor ele é primordial, sempre foi, mas assim, dentro dessa nova base é ele que vai dar o tom da diferença. Senão, realmente, o risco é de se tornar homogêneo e aí não é vantagem pra ninguém, eu acho. A conclusão dessa questão deve acontecer até o final do ano, como você explicou no início. A conclusão da base, né? Sim. na verdade é assim, pretende-se que a base seja indicada, né, saia a nova base totalizada, já com as questões do, as questões, as discussões regionais que estão acontecendo, que ela saia até o final desse ano. Mas até agora o que nós vimos é que sempre tem dado um certo atraso. Então a ideia é que isso se conclua até esse ano e pros outros segmentos, primeiro, quinto e sexto anônio vai ser já se pode efetivar, 2019 já se inicia, mas pro ensino médio a partir de 2021 porque precisa de uma mudança estrutural, inclusive, pelo ensino integral. Professora Rosane de Camargo, muito obrigada pela sua presença, considerações finais da nossa conversa, recado pros professores que nos acompanham, pros alunos. Eu quero agradecer, né, a todos que estiveram aí, a todos que ainda assistirem, quero convidar vocês pra continuarem assistindo as outras lives e continuarem mandando suas perguntas e assim, nos procurem, editora, autores, não as dúvidas que tiverem e contribuam, nós precisamos de vocês pro livro didático ser o melhor. Sem vocês, o nosso livro não serve pra nada. Agradeço. Obrigada, até uma próxima. Bom, a gente tá chegando ao final da nossa transmissão ao vivo, caso você queira rever algum momento da nossa conversa, é só buscar o vídeo lá na página do Facebook da Editora do Brasil, curta a página, fica ligada ali nas novidades e não perca na próxima terça, então às 17 horas, uma discussão com o especialista em sociologia Paulo Crispim. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Obrigada.